é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo quem fala Isaías do canal desenhista de retratos seja muito bem-vindo se você é novo por aqui se inscreva as notificações a que você aprende a desenhar beleza tem vários vídeos em várias playlists aí como é de ensino a desenhar passo a passo hoje vou mostrar pra vocês aí meus materiais coleguinha pediu isso aí mostra para mim os seus materiais isso aqui os materiais que você usa vou mostrar para você hoje tá bom nesse vídeo conheça o meu curso de desenho online primeiro link na descrição curso de desenho realista fácil corre dentro preço de lançamento tá aí depois vai ficar reclamando quando chegar lá aí o preço é diferente aproveita que eu tô segurando o preço pra você eu tô segurando pra você beleza pessoal conversar com vocês aqui rápido rápido no material aqui é material assim eu vou dizer bem cara pra você eu tenho muito material que eu nem uso vou mostrar pra vocês aqui o que eu mais uso que eu recomendo aqui é o lá a caixa lá de cor que eu rasguei a caixa trazendo só os lápis aqui lá de cor que são 48 cores esse aqui esse aqui não é aqui não é de outra caixa beleza pessoal hoje eu resolvi mostrar todo mas todo material para vocês tá bom você tá vendo aí e olha só essa aqui são os lápis de cor que é uma caixa de lápis de cor de 48 cores que é o da marca faber castel não sei assim que fala que o que acontece esses lápis aqui eu comprei de 48 cores só por causa dessas cores aqui na de 12 cores não vem não vem esse que é o som o sombra não vem o café né e não vem o sépia esse é o café essas cores não vem na caixa de 24 parece nem na de 12 né mas aqui na caixa de 48 vem essas coisas mas o que acontece depois eu descobri que vende avulso essas cores aqui essas coisas aqui são boas e tons de pele na pele negra essa pele minha aí ó você gosta da mesma lápis já tá igual tá vai mesclar com essas com essas cores aí ó você me exclui da minha da minha cor enfim aí o que acontece você pode comprar avulso essas cores aí fica a dica né aqui em São Paulo tem como você comprar só não sei se é da mesma marca mas tem como se comprar enfim esse aqui é um dos materiais que é o lápis de cor o lápis comum mesmo não é aquarelável tá na caixa de lápis de cor comum ok aí tem também a borracha borracha essa história mas eu uso mais essa daqui como vocês me conhecem aí sabe que esses materiais muito que isso aqui é muito boa né muito bacana mesmo apaga bem mais que essa mas às vezes é no meu desenho não gosta muito apagando então às vezes eu uso isso aqui só para fazer aqueles efeitos quando eu quero apagar muito mesmo eu uso essa aqui tá na marca estar eu vou fazer algum fio alguma coisa mas enfim mas mesmo assim eu gosto de usar muitas marcha com você acha simples então esses materiais são esses aí tem uma minha caneta gel uma caneta uma caneta branca que risca branco muito bacana bacana ela risca branco tá muito bom fazer brilho de olho os detalhes pincel eu tenho aí que eu uso aí para fazer algum detalhe bem escuro eu uso também algumas algumas gambiarra aí uma mistura né sumiram alguns detalhezinho eu uso também tá é a borrachinha a borracha mono eu uso uso também muito boa você acha que a gente tem um grafite zero né mano zero o que tinha ela comprei ela já comprou o refilho de vizinho fiozinho né que vem separado esse bichinho que você colocar depois é outra caneta branca também que eu descobri esses dias eu comprei a empresa big mas ela risca branco tá porque ela já secou aqui é fácil de ficar ela tem que seca ela tem que esquentar ela aí para riscar eu achei essa caneta branca também muito boa ela já é diferente dessa né mas a gente já faz um efeito zinho você pode antes dela secar você pode fazer algum efeito né com ela um sombreamento quando você esqueça que nessa que já vai seca mais rápido estampaninha bacana o lápis que uso bastante você vai comprar meus vídeos que o lápis 6b é o grafite eu já comecei a usar agora de vez em quando esse grafite número 5 mesmo quando eu uso ele muito difícil tá e eu vou fazer depois aí para vocês uns vídeos fazendo qualidade mais clara com esse que o h h3 h vários tipos de h quase no uso também eu uso mais um lápis que o lápis 6b o lápis 2b ou lápis comum mas depois eu vou mostrar para vocês aí alguma demonstração com essas tonalidades mais clara e agora descobri esse bolhador além do meu outro bolhador que você já já conhece que esse fioso aqui não gosto de bolhador zinho que eu falei para vocês em um vídeo não sei se isso é um bolhador achei esse ferro aí tá ajudando bastante mas eu descobri esse bolhador aqui ó que você compra em qualquer perfumaria né essas lojas aí de vende creme negócio de de unha de né pintar um essas coisas que é um bolhador para unha aí eu escolhi o mais fino que tinha lá cara isso aqui ó lisinho dá um acabamento para fazer fazer obra aí para você fazer barba branca cabelo branco fios brancos ela é muito bacana ele marca bem achei melhor do que esse aqui para marcar se você quiser fazer fio grosso ele é muito bom então descobri agora esse bolhador comprei baratinho para ele para eles foi cinco reais ela é de um ele é madeira e a ponta é aço beleza tem esses materiais lápis aí é que eu uso também espalhador começa a usar deixa eu ver outro tem esse essa caixa de lápis aqui ó da fábrica tem tempo que eu comprei ela só tem uns seis anos que eu tenho essa caixa aí ela tá aqui quase toda ainda só não tá toda porque eu emprestei para o meu irmão né ele deve estar vendo esse vídeo e ele vai dizer que não mas vai dizer que é mentira é verdade vai assumir um lápis aqui tá mas você vê aí eu quase não uso comecei a usar agora para fazer a fênix negra né você viu lá eu fiz o desenho dela usando esse lápis aqui que é um lápis pastel seco cara é muito bom para usar esse lápis tá porque porque ele faz o sobramento de pele rápido fica lisinho isso é meio complicado assim porque a gente tá acostumado com lápis duro com esses com esses lápis 6b que são um grafite mais rígido aí quando você pega esse lápis aqui você fica meio que com a mesma manha desse aí você acaba se perdendo mas você tem que esquecer que tá usando isso aqui trabalhar a usar a técnica do pastel depois eu tá fazendo um vídeo para vocês como fazer um desenho é um rosto aí realista usando esse material aqui não é do cara esse lápis acho que uns R$ 200 sempre pouco você compra uma caixa dessa hoje lá esse que tem 24 cores tem a caixa completa de 48 cores acho que uns R$ 300 mas esse lápis é muito bom você pode estar comprando também esse aqui ó o material aqui muito bom na marca tem que da marca Conteira marca vez que ela fala é as marcas mais no padrão entre simples e sofisticado essas duas marcas são muito boa tá é esse aqui também é pastel seco eu uso mais pastel seco porque acostumado com grafite ele espalha bem se espalhar com o dedo espalha bem mesmo e da marca Conteira e tem esse também é o mesmo mesmo giz né mesmo material desse diferença que esse daqui é giz né giz pastel é muito bom você fazer fundo rosto você fazer áreas maiores né de repente você quer preencher uma área né e esse material aqui você preenche bem rápido usando ele tá bom esse é o giz pastel seco muito bom também para você experimentar aí nos seus desenhos realistas paisagens esse tipo de coisa depois eu acho que eu vou deixar um carro de um vídeo onde eu faço um desenho com essa com esse material eu vou colocar aí no card para vocês tá bom daí tem mais essa aqui também que eu comprei essa caixa lá de cor me arrependi quase não uso é um lápis caro da marca Prisma Cola de saber saber é uma das maiores de outubro de outubro é do mundo na categoria desenho colorido né você deve conhecer o canal dela ela tem acho que um dos maiores canais tem mais acho que até mais de 2 milhões de seguidores ela usa essa marca Prisma Cola né aí eu beleza vi ela fazendo lá tudo bonitinho falei vou comprar para ver se fazer o que eu quero lápis mas na verdade não era o lápis é a mão dela que ela que é fera minha aí eu tô comprei esse lápis e não sei se é porque a Prisma Cola tem várias categorias né é vários vários lápis é mas aí eu comprei esse daqui ele é um pouco é mais macio um pouco do que da fábio né mas acho que foi por isso que eu não identifiquei muito com ele gostei mais por isso que pareça gostei mais do lápis da fábio Castel cara esse lápis aqui também é perfeito esse lápis eu descobri que sabe que é top você sabendo trabalhar com ele ele substitui qualquer qualquer linha a isso não sou eu os melhores desenhos aí estão descobrindo isso aí aí existe para outros lápis né mas caro mas a gente não vai às vezes não vale a pena você comprar um material tão caro aí você não sei que você seja aí só para gastar dinheiro aí gosta de curtir né desenho enfim mas eu acho que não é não preciso você comprar um material desse aqui que nem isso aqui eu paguei caro só esse aqui só para só a taxa lá na Fandega é porque você vai pagar para você saber dos Estados Unidos só a taxa né lá na Fandega já era o preço da caixa de lápis paguei mais de 300 reais nessa nessa caixa depois paguei um absurdo lá de taxa só que sei que esse material chegou aqui por quase 500 reais para mim essa caixa de lápis eu achei um absurdo beleza e demorou 90 dias para chegar na minha casa eu tô guardando aqui para a exposição não vai ficar guardadinho aí porque tem cara desse enfim aí eu tenho ele aqui ó às vezes eu tava procurando eu tenho esse lápis aqui que posso substituir por esse aqui foi até bom dar nessa caixa beleza é o que tem mais aqui eu uso também glitter de vez em quando você vê meus desenhos eu coloco alguns brilhos aí mas depois vou até fazer um vídeo o colega pediu aí para fazer um vídeo só sobre glitter que eu faço aí para fazer fazer aqueles vestidos de noiva de deda minha coloca os detalhes cara isso aqui dá para fazer muita coisa com dessa conta ele pérola tem ele tem outras tonalidades combina com grafite preto e branco a gente faz um vídeo aí mostrando você fazer vários efeitos com até esse glitter 3d bacana eu uso papel é gudão né o papel higiênico também como você já vê nos meus vídeos é isso aqui também muito bom fazer o giz pastel seco branco branco branca eu não vi nenhum aqui já tinha usado muito bom para fazer efeito cara brilho no rosto claridade ele é muito bom esse vídeo cara não tem muita coisa para mostrar esse material né estilete eu uso para apontar eu uso estilete que eu não recomendo aí se você for um besou que é perigoso né cortar o dedinho aí você pede para os seus pais aí apontar para você mas como é que você guarda os seus lápis aí a cara eu guardo um baldinho você coloca assim um balde eu prendo o papel né assim quem tiver aqui eu compro o compreendor é olha o revivinho da borracha eu acho que eu tô com a mesa essa mesa que eu tô em cima aqui ó tô usando aqui um uma luz aqui ela tava presa aqui no negócio para poder clarear aqui para poder né que eu uso aqui ajuda bastante eu prendo aqui para poder gravar os vídeos qualidade ainda não tenho aqui um tripé que eu tô usando aqui fiz uma gambiá aqui que eu vou mostrar para você que está horrível mas eu tô a semana chegou com um tripé para colocar aqui para ficar melhor essa mesa aí que eu trabalho com ela aqui agora essa mesinha eu comprei ela muito boa para você colocar em cima essa mesa aí desenho você paga eu paguei o que paguei 360 reais nessa mesa é muito boa para você trabalhar em cima da altura da minha cintura você pode colocar aí um um tamburete um banco alto né um tamburete alto aí para você desenhar as vezes desenho em pé também é muito bom e aí e aí